Vamos fazer a primeira tarefa do Neto, valendo a caneca e o copo da Piracopos. Você já tem já a caneca e o copo da Piracopos? Não? Então vamos para a tarefa do Neto. Vai lá, pode soltar. Aqui em mãos eu já tenho o copo e a caneca Piracopos. Piracopos, meu amigo Cleiton. Ele que fabricou essas canecas aqui comemorativas. Aos 10 anos do programa Piracicaba. Agora coisa linda, você não tem? Você coleciona e não tem ainda? Tem que ter a caneca. Tem que ter a caneca de 10 anos. Olha só que legal. Para quem a gente não levou da caneca? Prometeu que o Tito Luiz até agora não levou, né? Nossa, é verdade. Tito Luiz, vamos levar a caneca comemorativa dos 11 anos. Não, estou brincando. Vamos levar essa caneca para o senhor, Tito Luiz. Tá bom? Em breve. Em breve. Tem uma entrevista para fazer lá, sabia, né? Ah, é mesmo. Precisa marcar, né, Neto? Vamos combinar com ele para a gente fazer uma entrevista na rádio com o Tito Luiz. Valendo então cópia a caneca da Piracopes, do meu amigo Cleiton. Grande amigo Cleiton, né? É o seguinte. Eu vou falar aqui um objeto. Você vai ter que pegar esse objeto e vai ter que filmar. Tem que filmar você e o objeto. Tá aqui, né, teu objeto. Beleza? Pode ser? Então, em homenagem a Ana. Foca na Ana. Em homenagem a Ana. Ana, vou preparar um negocinho para você e vou dar para você, tá bom? Em homenagem a Ana. Ana, tira a mão do computador. Fica em pé, por favor. Você veio tudo em preto hoje. Tá bonita? Olha para a câmera. Foca na câmera. Vai ou vai? Olha para a câmera. Olha lá para a câmera, Ana. Opa. De olho para a câmera. Mais perto. Mais perto. Chega mais perto da câmera, menina. Isso. É só você. Você está achando que fica a câmera em você? Em homenagem a Ana Escolás, que é a nossa diretora. Eu quero uma bonequinha de pano. Ai, que linda. Quem tiver uma bonequinha de pano. Vai lá, corre, corre. Vai lá. Pega a bonequinha de pano, filma. Tá aqui a bonequinha de pano. Que graça. O primeiro ou a primeira que mandar o filme, o vídeo, tem que ser vídeo. Para esse número aqui, 991-411-1048, o primeiro vídeo que chegar vai ganhar a caneta e o copo do programa Brancicaba Agora. É que você é a nossa bonequinha. Então, ela não esperava por isso. Tá vendo? Você fala que eu pego do seu pé. Acabei de dar um elogio para você. Tá vendo só? Vamos ver qual a boneca vai chegar. Não é raro, não. Não é raro, não. Como é que chama a namorada do Chucky? É bonequinha também. É bonequinha também. Ana, eu não sei o nome. Não, é bonequinha de pano. Ana, Ana. Bonequinha de pano, eu falei, não falei? Tem que ser bonequinha de pano. É vídeo, tá, gente? É vídeo. Foto não vale ainda. É vídeo. Vídeo da bonequinha de pano. Assim, aqui, né, Tom? Olha a Ana aqui, ó. Pode falar, viu, no vídeo. Olha a Ana aqui, ó. Acho que não mais dá tempo, já tô mandando, já. Uma bonequinha de pano. Quem mandava ganhar o cópia careca do programa Apriança de Cabo agora, ó. Cópia careca do programa Apriança de Cabo agora. Olha, na sequência vai o BAEP, tá bom? A corrença do BAEP, ó. Ai, que lindo. Essa... É ou não é? Chegou, chegou. Parou. Nossa, super bonita. Peraí. Uma hora, uma hora não, um minuto, uma hora. Um minuto e 46 segundos, chegou. Ó, ela não mostrou o rosto dela, Neto. Mas deixa eu ver, vamos lá, deixa eu ver. Peraí, peraí, só um pouquinho, Bruno. Deixa eu abrir o áudio aqui. Mas ela tá segurando? Vamos ver. Não, ela tá exposta na prateleira. Será que vale? Eu não tenho bem, tem que entrar na câmera. Ai, mas é uma boneca linda. É pra poupar a fadiga. É pra poupar a fadiga. Se eu sair da câmera, ele não vem. Entendeu, Bruno? Quem falava assim? Poupar a fadiga. Como é que chama aquele do... É do Chaves. Do Chaves. É alguém do Chaves. Neto, a boneca é linda demais. Deixa eu ver. Só que ela não aparece o rosto da pessoa. Olha aqui a minha bonequinha. Ah, mas valeu, tá aí a voz dela. Eu tô com ela aqui. Ai, que linda. Olha, Ana. Falei bonequinha de pano. Olha que bonita a bonequinha. Olha aqui a minha bonequinha. Tá bom, valeu. Eu já tô com a Maria, me achada. Ganhou, Maria. Ganhou o copo e a caneca do programa Piracicaba agora. Ganhou. Bonequinha linda. Ganhou. Daqui a pouquinho tem mais uma tarefa do Neto. Daqui a pouquinho. Igual a essa. Valendo o copo e a caneca. Tchau. Tchau. Tchau.